Tem alguém muito, mas muito apaixonado aqui hoje Então aproveita e canta, alta assim ó Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorada, posso até estar errada Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta Pode explodir, vai, vai, vai! Eu não tenho culpa se eu estou errada De ficar com você, eu sou do meu F.M. o dia Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Pode ciúme, sou enlouquecido Então fica comigo, fica comigo, fica comigo que esse é o momento, vai! Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Onde ciúme estou enlouquecendo Me apaixonei Fica comigo, foi! Fica comigo